Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informações, houve uma mudança no meio de notificação para infrações de trânsito. O CONTRAN decidiu adotar um meio eletrônico para notificar os infratores. A população pode optar se vai querer o novo serviço ou não. Caso aceite o novo sistema, será concedido um desconto de 40% sobre o valor original da multa. O sistema passará a valer a partir do dia 1º de novembro deste ano. A nova plataforma poderá ser acessada através de um site autônomo, administrado pelo Departamento Nacional. Os links para acesso serão disponibilizados pelo DENATRAN e pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. O DENATRAN O DENATRAN